Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social tem a primeira reunião do ano. Durante o encontro foram anunciados investimentos de mais de 3 trilhões de reais até 2016. Superávit primário do setor público é o maior da história. Termina amanhã o prazo para agricultores atingidos pela seca pedirem crédito emergencial. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O número de registros de acidentes de trabalho diminui no Brasil. Obesidade infantil, educação alimentar de pais e filhos pode ser a solução. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Um espaço aberto para debates. O chamado Conselhão completou 10 anos priorizando a participação democrática de representantes da sociedade civil, empresários e governo. Tudo para fortalecer o desenvolvimento do país sem deixar de pensar nas questões sociais. E hoje, na 40ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi anunciado que o Brasil vai receber 3,8 trilhões de reais em investimentos até 2016. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você vai acompanhar todos os detalhes da reunião e desse anúncio feito hoje. Uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Além de problemas psicológicos, a obesidade pode desencadear doenças como diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer. Para combater esse problema, a solução, segundo especialistas, é a educação alimentar e nutricional de pais e filhos. Doces, refrigerantes, salgadinhos. As tentações são muitas. Para a criançada, é difícil resistir. Cabe aos pais controlar. Meu filho está com 6 anos, eu procuro muitas frutas, evitar lanche salgado, que é meio gorduroso, colesterol. Então, mais frutas mesmo, a base de frutas. Eu sempre estou presente, né? E a mãe dela também não dá muita besteira. É mais arroz e feijão mesmo, a alimentação normal de uma criança forte, né? Que comida que você gosta mais? De salgão. Segundo o IBGE, uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Um problema que reflete na vida social dos pequenos. Ela se sente mal com o corpo dela. Ela recebe críticas dos colegas porque não tem o mesmo desempenho numa atividade física, na educação física, por exemplo, na escola. Ela recebe apelidos pejorativos que também influenciam na formação do autoconceito e na autoestima da criança. Os prejuízos não são apenas das crianças que estão acima do peso. A obesidade infantil é um problema sério para a saúde pública. A criança obesa tem grande chance de se tornar um adolescente obeso. E 80% dos adolescentes nessa situação permanecem com excesso de peso quando chegam à idade adulta. Essa criança tem uma chance maior de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão e a longo prazo, já na idade adulta, até alguns tipos de câncer. Mas então, como combater a obesidade infantil? A informação da população é fundamental. Então, a informação seja via educação, educação nutricional, educação nas escolas, como também o cuidado com o excesso de publicidade, de comunicação desses alimentos. Maria que o diga. Ela conta que sempre oferece frutas e verduras para o Matheus, filho dela. Mas, às vezes, a falta de tempo atrapalha. Hoje a gente está comendo porque saiu de manhã de casa e não almoçou ainda. E o pastel com caldo de cana? O pai diz que acaba abrindo a sessão, já que os meninos praticam o esporte. No caso deles, assim, até não tem muita preocupação porque eles são atletas, né? Eles andam de skate, né? Mas não basta a atividade física. É preciso ter uma alimentação balanceada. Por isso, o Ministério da Saúde tem diversas ações para incentivar a alimentação saudável. As ações do Ministério da Saúde passam por ações de promoção de práticas alimentares saudáveis e de promoção da atividade física, uma vez que a alimentação inadequada e o sedentarismo são os principais fatores que levam ao desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade. A Anvisa registrou um aumento no consumo de remédios para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. Os detalhes na reportagem de Carolina Becker. Famílias brasileiras gastaram mais de 28 milhões de reais em 2011 para comprar o medicamento metilfenidato, usado para tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O consumo desse remédio no Brasil entre 2009 e 2011, segundo o estudo, aumentou 75% em crianças com idade de 6 a 16 anos. Em 2009, foram vendidos cerca de 156 milhões de miligramas do metilfenidato. Já em 2011, saíram das prateleiras de farmácias 413 milhões de miligramas do produto. Uma das medidas utilizadas foi o consumo registrado de metilfenidato em comparação com o número de crianças em cada estado, em cada região do Brasil. E nessa comparação, a gente percebeu um aumento de 75% do ano de 2009 para 2011. O diagnóstico da TDAH não é simples. A doença geralmente é caracterizada pela hiperatividade, que é a vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e pelo déficit de atenção, que é a dificuldade em se concentrar. Por isso, muitas vezes o transtorno é confundido com outras doenças ou mesmo com um comportamento indisciplinado. A assistente social, Lucy, tem um filho diagnosticado com TDAH. Ela descobriu que o filho era portador da doença quando ele tinha 6 anos. A escola me chamou e começou a colocar como é que o Vitor estava na escola e a dificuldade que ele tinha de aprendizagem. Assim que Lucy soube que o filho tinha o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mudou ele para uma escola com tratamento diferenciado. Iniciou com a parceria com a escola, onde a gente ia trabalhando junto o conteúdo da escola. Eu fazia as brincadeiras à tarde em relação aos conteúdos, para que ele pudesse ter maior fixação. Essa criança precisa ser observada mais de perto, para que a gente consiga identificar os principais motivos pelos quais ela pode estar apresentando esse tipo de comportamento. Para superar a doença, como afirma esta psiquiatra, não basta o uso do medicamento. É preciso um acompanhamento escolar diferenciado e também a compreensão da família. A medicação é fundamental para o tratamento. A gente tem vários estudos que provam isso, que mostram o resultado do estimulante e os progressos e os benefícios que essas crianças conseguem, os adolescentes e adultos também. E psicoterapia. Psicoterapia é fundamental também e geralmente não necessariamente associado com a medicação. E a partir do dia 9 de março, as vítimas do incêndio na Boate 15, em Santa Maria, vão ser atendidas em um mutirão no Hospital Universitário da cidade. As consultas são para fazer o acompanhamento das vítimas, familiares e profissionais que atuaram no resgate. E incluem tantos pacientes que ainda estão internados, como os que tiveram alta e aqueles que apenas tiveram contato com a fumaça. Os pacientes que ficaram internados em situação mais grave terão prioridade. A ação foi decidida em videoconferência coordenada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. Mais de 50 mil moradores de áreas rurais da Amazônia vão ter acesso a água própria para consumo, mesmo na estiagem. Com recursos do programa Água para Todos, vão ser construídas mais de 10 mil cisternas individuais e coletivas. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. 40 milhões de reais vão ser investidos na construção dessas cisternas. E para conversar sobre esse assunto, estou aqui ao lado do secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Castro. Boa noite, secretário. Por que foram escolhidas essas 16 cidades do estado do Amazonas e em que pé está esse projeto? Olha, essas cidades foram escolhidas porque são cidades onde a população rural dispersa da Amazônia enfrenta problemas de acesso à água, que é uma coisa curiosa, é uma região com tanta água quanto a Amazônia. Essas pessoas vivem, por vezes, em cima da água, em palafitas, mas, no entanto, a água que eles têm ali embaixo, ou por contaminação natural, ou porque recebem dejetos, não são próprias para o consumo humano. Então, essas famílias vão receber cisternas que permitem coletar água de chuva do telhado, para que elas possam ter água de qualidade para tomar e não ter problemas de saúde. Inclusive telhados novos, não é isso? Em alguns casos, sim, porque nós temos casas que são de palha ou que o telhado não suporta o sistema de calhas para coletar água. Então, nesses casos, são dois mil e poucos casos, as casas receberão também uma reforma no telhado para que elas possam ter acesso à água. Esse projeto está em fase de licitação e essas famílias estão sendo preparadas para receber essas cisternas? Então, existe todo um trabalho social que é feito no programa, não só na identificação das famílias, mas depois na capacitação dessas famílias, na criação de comitês municipais, para que haja um controle social na execução do programa, definindo quem vai receber. Trata-se de um programa que faz parte do Brasil sem miséria. Então, essa população é uma população extremamente pobre, que precisa ser capacitada também para saber lidar com essa água, saber lidar com esse sistema. E existe alguma seleção para que famílias que vão participar ou são todas as famílias do Brasil sem miséria nessas 16 cidades? Sim, são todas as famílias que se incluem no Brasil sem miséria nessas cidades. Trata-se de um programa que pretende universalizar o acesso à água em todo o Brasil. Perfeito, secretário. Obrigada pela entrevista. E, Luciana, até 2014, 750 mil famílias do Semiário do Nordestino vão ser beneficiadas pelo programa Água para Todos. E para conhecer essas 16 cidades do Amazonas que vão ser beneficiadas agora pelo projeto, basta acessar o site do Ministério da Integração, que é o www.integração.gov.br. Luciana. Obrigada, Isabela. O IBAMA apreendeu cerca de 8 mil metros cúbicos de madeira ilegal, suficiente para encher 320 caminhões e ainda 4 motosserras geradores e desativou 5 portos clandestinos de embarque de Toras, no oeste do Pará. Na ação Operação Onda Verde, vários acampamentos de madeireiros também foram localizados e desmontados. Parte da madeira apreendida será doada à Defesa Civil do Pará. A operação também está sendo feita no Mato Grosso, no Amazonas e em Rondônia. Equipamentos eletrônicos possuem partes que podem contaminar o meio ambiente ou prejudicar a saúde das pessoas se descartados de forma errada. Para evitar o problema, o Ministério do Meio Ambiente quer implantar a logística reversa para esses produtos. O objetivo é dar destino adequado ao lixo eletrônico, seguindo o exemplo do que já acontece com as lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias. Aqui nesta organização não governamental de reciclagem de eletrônicos, são recebidas por ano 35 toneladas de produtos como computadores, impressoras, monitores, entre outros equipamentos. Mas o que é lixo para o consumidor, aqui é processado e se transforma em matéria-prima. O equipamento é completamente desmontado e aí separado por matéria, ferro, plástico, cobre, alumínio, entre outros, que compõem os equipamentos eletrônicos. Após essa separação, essa matéria-prima é destinada à indústria que trabalha específico com aquela matéria. Há dois anos, a estação de reciclagem pratica o descarte correto, inclusive de materiais pesados como ferro e chumbo, para evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente. A gente tem que ter todo um cuidado na hora de armazenar e de transferir esse material para as indústrias que depois passam para fora do Brasil. Então, o tubo de monitor é um dos problemas que nós temos, o tubo de imagem, de TV, porque ele contém metais pesados e é muito frágil. Após a descarteirização, ele se torna um equipamento muito frágil, passível de qualquer momento ele estar quebrado e vazar esses metais, que em pouca quantidade não faz mal, mas se vazar em grande quantidade é um risco temendo para a saúde. O Ministério do Meio Ambiente ainda não sabe precisar o volume de lixo eletrônico produzido por ano no país. Mas parece que esse lixo cresce na mesma velocidade que a tecnologia. Segundo as Nações Unidas, o Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico dos países emergentes, uma média de meio quilo por pessoa ao ano. Para ajudar a definir os procedimentos que serão adotados no Brasil, no descarte de eletrônicos, a exemplo do que já acontece com lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, o Ministério do Meio Ambiente abriu o edital para a implantação da logística reversa também para esses equipamentos eletrônicos. A ideia é dividir a responsabilidade do descarte correto desse tipo de lixo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos trouxe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vidra dos produtos. O que significa isso? Que dentro de uma cadeia de atribuições, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o consumidor e o serviço de limpeza urbana, no que couber, são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. A partir disso se constrói o que a política chama de logística reversa. O edital para a destinação correta do lixo eletrônico está na internet. Termina amanhã o prazo para que produtores rurais afetados pela seca possam solicitar crédito emergencial ao Banco do Nordeste. Desde julho do ano passado, o banco já repassou mais de 2 bilhões de reais. Os valores devem ser aplicados na recuperação ou preservação de atividades em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em 2012, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, doou mais de 215 mil toneladas de alimentos. A maior parte dos produtos, quase 170 mil toneladas, foi destinada à ajuda humanitária para 30 países. As doações foram para famílias acampadas, comunidades indígenas, comunidades de terreiros, quilombolas, famílias atingidas por barragens, pescadores artesanais e vítimas de calamidades públicas. Países em situação de vulnerabilidade social e econômica também receberam doações da Conab. No total, foram 215 mil 973 toneladas de alimentos dos estoques do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e da Política de Garantia de Preços Mínimos. O setor público consolidado registrou um superávit primário que é a economia feita para pagar juros da dívida pública de mais de 30 bilhões de reais em janeiro, o melhor resultado mensal da série iniciada em dezembro de 2001. O governo central, que envolve a União, a Previdência Social e o Banco Central, registrou um superávit de 26,1 bilhões. No acumulado em 12 meses, o superávit ultrapassou os 100 bilhões de reais. As empresas da construção civil estão investindo em programas de educação, saúde e alimentação como forma de motivar os empregados e também garantir a aplicação das normas de segurança. E as taxas de mortalidade por acidentes do trabalho foram reduzidas. Veja os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. Em 2003, em cada grupo de 100 mil trabalhadores, aconteceram 11 acidentes de trabalho. Em 2011, o registro de acidentes no mesmo grupo caiu para 7. A redução no número de acidentes de trabalho ocorreu num período em que aumentou em todo o país o número de obras na construção civil, um setor em que frequentemente os operários trabalham em ambientes propícios a ocorrências. Justamente por isso, empresários do ramo passaram a adotar medidas de proteção mais efetivas e este foi um dos motivos que levaram à queda no número de incidentes. A construtora responsável por esta obra adota as normas de segurança legais e também medidas complementares para evitar acidentes. Nós temos aqui um programa de alimentação fantástico, nutricionista, com médicos, com tudo. Para quê? Para quê? Quanto mais saúde ele tiver, mais ele dá produtividade à empresa, consequentemente, isso para a empresa é maravilhoso. Mas não foi só isso. A possibilidade de receber punições como multas e a fiscalização foram fundamentais para garantir ambientes de trabalho mais seguros. No ano passado, mais de 150 mil ações de fiscalização relacionadas à segurança e à saúde do trabalho foram realizadas no Brasil. Se estabelece as normas e se a fiscalização não atua, o setor produtivo, de um modo geral, não vai por si resolver, vai aceitar, aplicar, enfim, tem que ter a fiscalização para que ela faça cumprir aquilo que a norma determina. A Intel multinacional do ramo de tecnologia deve investir nos próximos cinco anos 300 milhões de reais em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação em áreas de interesse nacional, como energia, transporte e educação. Como contrapartida, o governo vai abrir editais para bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros nos projetos da empresa. O acordo da companhia com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação foi assinado hoje. Combater a violência e o crime organizado. Com esse objetivo, foi lançado em 2012 o programa Brasil Mais Seguro. O projeto experimental foi implantado em Alagoas, que na época apresentava 60 assassinatos para cada mil habitantes, o índice mais alto de todo o país. Oito meses depois, o programa registrou a maior queda da taxa de homicídios já verificada no país, 20%, e aumentou o índice de identificação dos culpados. Quase 80% dos autores dos crimes são conhecidos pela polícia. A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Miki, está em Alagoas e conversou com nossa produção por telefone. Ela contou como esses resultados foram alcançados. Nós temos um leque de ações. Esse leque de ações, eles passam pela valorização do profissional, com equipamento, capacitação, passam pela gestão. Então, nós criamos indicadores, metas por regiões, levando em conta a população, levando em conta a criminalidade, levando em conta o número de policiais que estarão agindo. Metas aos policiais a serem cumpridos, até mesmo de trabalho. Nós estamos trazendo também, para o plano da política de segurança pública, as ações de política social. Então, nós trazemos ações da saúde, da educação, do esporte, da cultura, do lazer, renda, trabalho e renda, sendo implementados nos locais com maior vulnerabilidade social e de violência criminal. Quase 300 carros e mais de 80 motocicletas roubadas aqui no Brasil e levados para a Bolívia foram repatriados hoje. Após a volta dos veículos, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul e as seguradoras vão entrar em contato com os donos para a devolução. Ao todo, vão ser repatriados quase 500 veículos. Brasil e Bolívia estavam há quase dois anos acertando os detalhes para essa devolução. Chega amanhã a Salvador a sexta aeronave P-3 da Força Aérea Brasileira. O avião vai cumprir missões de patrulha do mar e também pode ser usado em missões de busca. Apelidado de O Guardião do Pressal, o P-3 possui equipamentos eletrônicos que permitem detectar embarcações a centenas de quilômetros de distância, inclusive submarinos. O Brasil deverá operar oito aeronaves deste modelo. O Brasil vai receber 3,8 trilhões de reais em investimentos até 2016. São cerca de 30% a mais de recursos se comparado com o período anterior, de 2008 a 2011. O anúncio foi feito hoje durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, criado há 10 anos. Desde que foi criado há 10 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de Conselhão, contribui para elaborar políticas públicas e projetos, muitos deles já implementados, como por exemplo o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E nesta primeira reunião do ano, integrantes fizeram um balanço da importância do grupo. Eu acho que foi fundamental nesses 10 anos, esse espaço de discussão que permitiu coesionar a sociedade civil e governo em torno de um projeto de desenvolvimento para o país. Um projeto inclusivo, onde o país cresce, mas com redução de desigualdades regionais e sociais. Não há dicotomia, não há separação entre social e econômico. Ao contrário, o econômico projeta um social melhor e a área social consegue também apoiar o desenvolvimento econômico. Essa integração é a novidade do Brasil nesses 10 anos e o Conselhão representa isso também. Todo o debate remete aos desafios da sustentabilidade, como é que o Brasil pode avançar nisso, mas com um olhar muito pragmático, um olhar de como se vê curto prazo e médio prazo. O Conselho, ao longo desses 10 anos, tem dado uma contribuição muito efetiva em dois campos indispensáveis para se implementar um programa de governo. Depois de comemorar as conquistas da primeira década de existência, os integrantes do chamado Conselhão debateram aqui no Palácio do Planalto quais serão os desafios para promover e acelerar o desenvolvimento sustentável no país. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o crescimento econômico passa necessariamente pelos investimentos em infraestrutura e logística e anunciou que até 2016 o investimento no Brasil vai crescer cerca de 30%. Nós vamos ter, de 2013 a 2016, nesses quatro anos, portanto, daqui para frente, um investimento efetivo no Brasil de R$ 3,8 trilhões, qualquer coisa como R$ 950 bilhões ao ano, comparado com o investimento no período anterior de R$ 2,9 trilhões, R$ 950 bilhões, um expressivo crescimento de 29% se compararmos um período e outro. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda também falou sobre as perspectivas econômicas para o país. Para a perspectiva de 2013, nós temos um quadro favorável que tanto o mercado quanto o governo espera um aumento da taxa de crescimento, uma redução da inflação, uma manutenção da taxa de desemprego no patamar reduzido e uma continuação do aumento dos salários. E a presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância de pensar em desenvolvimento com distribuição de renda e inclusão social. Nós somos um país que somos obrigados a olhar para duas coisas simultaneamente. O que há de mais terrível e atrasado numa sociedade, que é a miséria ou a pobreza extrema. E o que há de mais avançado numa sociedade, que é a ciência, a tecnologia e a inovação. E é simultâneo. Não dá para falar, primeiro eu faço isso e depois eu faço aquilo. Temos de dar conta das duas coisas simultaneamente. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho